Foguetes, lançador de satélites e roupas do astronauta brasileiro Marcos Pontes estão em exposição em réplicas no planetário de Brasília. A mostra traz também mais de 30 fotos de instituições que fazem pesquisas espaciais no Brasil. Logo na entrada, dois macacões de astronauta, réplica de roupas usadas no espaço pelo brasileiro Marcos Pontes, fazem as crianças se sentirem na pele dos viajantes do espaço. Tirar foto da roupa do astronauta que está ali, né? Cerca de 30 fotos da exposição O Brasil na Era Espacial mostram o trabalho das principais instituições brasileiras que se dedicam a estudar e a pesquisar o espaço. Também estão expostas maquetes de seis modelos de foguetes. Eu gostaria de ver o foguete e tirar foto. Este mês, a China e o Brasil lançaram mais um satélite do programa que quer implantar um sistema completo de censureamento remoto de nível internacional. A união entre os dois países é o esforço bilateral para derrubar as barreiras que impedem o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sensíveis impostas pelos países desenvolvidos. A exposição organizada pela Agência Espacial Brasileira pode despertar nas crianças o interesse pela ciência. Agência Espacial Brasileira